Santa Catarina tem 10 mil novos desempregados em relação ao fim de dois mil e vinte e um. Vamos entender melhor essa história então. Boa tarde pra você, bom dia ainda né Emerson? Agora onze e quarenta e dois, turma trabalhando aí na redação integrada, como é que tá Emerson? Com certeza, bom dia pra você também Rodrigo, já projetando uma boa tarde pra você, pra todos que estão nos acompanhando, dez mil pessoas a menos trabalhando, mas mesmo assim, resumindo Rodrigo, a taxa de desocupação é de quatro vírgula cinco por cento, ainda é a menor do Brasil, mesmo com dez mil pessoas sem emprego. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento no número de desempregados é cinco vírgula sete por cento maior em relação ao registrado no quarto trimestre de dois mil e vinte e um. Entre janeiro e março deste ano, o contingente de desocupados era de cento e oitenta e uma mil pessoas. Conforme pesquisa nacional por amostra de domicílio, Santa Catarina tem cinco milhões novecentos e sessenta mil pessoas com idade para trabalhar, ou seja, a partir de catorze anos ou mais. Informalidade ainda é a menor do Brasil. Santa Catarina tem pouco mais de um milhão de pessoas trabalhando informalmente, que corresponde a vinte e sete vírgula sete por cento. Dez mil pessoas, portanto, sem emprego, correndo atrás, mas a taxa de desocupação ainda é a menor do Brasil, confirmando, quatro vírgula cinco por cento. Rodrigo.